Prontos? Saiu galera! Saiu! Saiu! Agora a gente sabe como que tá o visual desse Sonic, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, alguém me explica o que que é isso? Como que vazou essa porra? E vamos comentar isso aqui, porque eu tô aceso. Cara, a única coisa que eu acredito que tenha vazado tem sido merda da pessoa que desenhou isso. Que misericórdia! Que merda! Mano, essa foto não faz o menor sentido. É pior que o teaser que saiu. Cara, parece que a pessoa comeu blueberry pra caralho, comeu uns 3kg de blueberry, cagou azul e saiu isso. O que que deu na indústria das animações de tentarem concorrer quem é que vai ganhar a formuesa de ouro? Vamos aos detalhes, vamos à análise, que a gente precisa analisar isso aqui com calma. Vou começar com a cabeça. Vamos começar com a cabeça dele, vamos lá. A cabeça dele, véio, qual é desses olhos? Cara, esses olhos tão muito estranhos. Eu olho pra esses olhos, essa sobrancelha, eu fico imaginando um véio de 90 anos que fez pintura no corpo, que pintou o corpo de azul, que nem o Felipe Neto, véio. E as sobrancelhas ficaram bem brancas. É um furry, mano. Tá muito estranho, cara. Não, furries são mais bonitos. Tá muito estranho. Mano, qual que é desse nariz? Furries normalmente são bonitos. O que que é esse nariz, véio? É um pedaço de chocolate. Cara, imagina um cara de samba canção preto, sem cueca, com uma ereção, com aquela pontinha pra cima. É isso que é esse nariz. Meu Deus, é um cara com uma ereção. Mano, olha essa testa de amolar faca, véio. O Sonic, aparentemente, ele seria parecido com o concept art que eles lançaram há muito tempo atrás, que era supostamente de um pôster, que tava mais ou menos. Não tava perfeito, mas... Ok. Viado, esse Sonic aqui, parece que ele foi gorfado, véio, nesse filme. O Sonic ali debaixo, ele tá olhando pra você, tá apontando pra você, e ele tá com a mesma pose do Sonic 2006. Vocês perceberam isso aí? Ele tá com uma pose bem parecida com a do Sonic 2006, véio. Só eu percebi essa coisa. É porque já sabe que vai ser uma merda. É, exatamente. Olha que interessante. Não, é uma mensagem... Ele tá falando, eu estou aqui pra honrar o meu senpai. Exato, véio. É sem uso. Cara... A cabeça dele tá... É legal que você vê ali embaixo o símbolo do Sonic Connect, e junto com o símbolo você vê como era pra ser e como tá, tá ligado? Cara, que isso, véio. A foto do meio com o boneco é tipo... O cara que ela fala que você não precisa se preocupar e do lado você. Viado, cara. Parece o pica-pau, mano. Cara... Era isso que eu ia falar, mano. Era isso que eu ia falar. Parece o pica-pau. É impressão minha ou vai ter uma... Vai ter uma action figure do Sonic apontando pra frente esse Sonic aí? Na verdade, eu acho que aquilo aparece em bala. Por que que tem uma action figure do Sonic mesmo? Do Sonic de verdade? E atrás tem um Sonic fake, tá ligado? Pra falar, ó... Comprei meu produto, seu otário. Assista meu fio. Não, é porque... Parece... Parece... Nós somos muito visionários, vamos fazer um negócio live action. Vai bombar tanto, vai bombar tanto que todo mundo vai querer comprar. Cara, tá bizarro, mano. O Sonic tá muito pelado. Olha as pernas dele lá na imagem lá em cima, cara. Ele tá pelado essa porra, velho. Ele não tem pinto, véio. É o Tony Ramos pintado de azul. Tá muito estranho, cara. Parece que a barriga dele não existe, cara. É, não. Olha aquela imagem lá atrás cortada que ele tá com a perninha meio dobrada. Cara, eu imagino que seja a mesma imagem que ele tá apontando pra tela. Seja duas metades, cara. Olha essa perninha dele, véio. Essa perninha torneada, véio. Esse caralho... Detalhe, detalhe. A luva dele faz parte do corpo. Não é uma luva. É a mão dele pintada de branco. Viado, eu não tinha reparado nisso. Cara, eu queria apresentar um item muito legal, ó. Pra esse Sonic chamado Gilete. Cara, a luva faz parte da mão, véio. Como assim, véio? Esse aí é o Blue Ramos. Só voltando pra parte da cara, o olho, dá pra ver que tem esse meio relevo, tá ligado? Onde é pra ser a sobrancelha. Só que não combina com esse olho. Porque não é grande. Quando o olho do Sonic é grande, você tem esse relevo. A testa dele fica que nem uma testa de a maior faca, véio. Cara, eu tô com medo, véio. Porque se o Sonic tá assim, imagina a Amy. Nossa, eu quero ver o... Quero ver o Knuckles, pra ver como é que vai ficar. Eu quero ver o Tails. Eu quero ver... Eu quero ver a Elisa, véio. Eu quero ver aquelas coisas bonitas lá, todo mundo junto. Eu quero ver o Tails. Eu quero ver o Tails. Mano, na moral, cara. Quem tá escrito aqui embaixo, não sei o que, e personalidade. Sarcastic, adventurous, competitivo, likable, mas não é malicioso. Mas espera aí. Deixa eu fazer uma teoria Illuminati. Nós estamos em 2019, certo? Sim. 9, se você inverter, vira um 6, certo? Sim. Ah, não! Sonic 2006 voltando. 10 anos de... Vai ter Elisa! 16 anos... Mano, eu só quero ver o Jim Carrey com o Homem-Ovo. Nossa, o Jim Carrey... Agora, eu realmente quero ver o Jim Carrey como o Homem-Ovo, véio. Eu imagino ele como um mendigo da Augusta, véio. Com aquela embalagem zona de ovo, tá ligado? Por isso que ele pega o apelido de Eggman. Ovo, mano! Ovo! Aí o cara vai ficar quebrando ovo e comendo igual o Rocky Balboa, véio. Vai ser uma delícia demais, cara. A sinopse desse filme é que o Sonic vai se encontrar com o policial e eles vão ter altas aventuras na sessão da tarde, não é? Ah, puta merda! Cê tá de sacanagem, né? Se eu fosse esse policial, a primeira vez que eu ouvi esse bicho chegando perto de mim falando gotta go fast, eu corria mais rápido que ele. Só falta esse policial ser o Adam Sandler e ele comer uma gostosa. Ah, um outro detalhe que a gente não viu, ó. Ele tá segurando um anel na imagem lá de baixo. E... Eu não sei explicar, cara. Mano, parece muito que ele tá posando pra uma Playboy G Magazine barra ponto ez furry, tá ligado? Tá muito estranho isso. O pelo, assim, no meio tá legalzinho. O pelo do peito dele. Esse sapato, velho. Esse pelo do meio é completamente inconsistente. Cê vê a foto que ele tá meio correndo, sabe? Aham. Aí você olha que ele tá... É um círculo, né? É um oval. Aí você olha pra foto que ele tá apontando pra você querendo te matar. É um escudo, velho. Ele faz um V lá embaixo. Caraca, imagina só Sonic.ez live action. Não precisa nem chamar de ponto ez. Isso aqui pra mim já tá ponto ez. O que exatamente é isso aqui? O que foi isso que vazou, velho? Cara... Merda! Não foi o que eu falei no início. Cara... É um cartão de filme? Que porra é essa, velho? Mas, cara, sobre isso de ele andar com um policial me dá a impressão que vai ser que nem outros filmes que tem personagens que não são humanos mas tem um personagem humano que é o principal de fato. Que... Ai, meu Deus. Pixels. Aham. O Sonic vai ser um personagem... Eu acho, se for igual ao que normalmente acontece, vai ser um personagem secundário e vai ter um cara que vai ver o Sonic fazendo tudo mas vai ganhar glória entre os humanos. Olha, eu conheço um negócio muito parecido com isso só que numa versão diferente chamada Sonic X. Ah, não. Ah, é. Não, você não trouxe isso na minha cabeça de novo. Não. Obrigado, TG. Obrigado, TG. Obrigado, mano. Já descobrimos quem é o policial. É o Cris. É o Cris. Calma. O Cris caiu. Caralho, cuzão. Filme do Sonic.ez Tmovie 2016. Vai ser o seguinte, ó. O Sonic volta pra cidade e ele reencontra o Cris, velho. O Cris, ele é um drogado. Lá da Avenida Paulista, ele ficou... O Cris e o Adam Sandler, mano. O Cris é o Adam Sandler, velho. Ele ficou drogado. Tá lá na Avenida Paulista e o Sonic vai lá pra ver o seu amigo e vê que ele decaiu. E o cara, eu falo pra ele, ó. O que que é você, velho? Eu acho que eu vi você ontem quando eu tava cheirando aquele cogumelo vermelho, tá ligado? Ai, pô, beleza. Aí ele fica o filme inteiro tentando se ver que é o Sonic e o Sonic fica revivendo altas aventuras do filme. O filme inteiro vai ser um flashback do Sonic X. O filme inteiro vai ser um flashback. Aí a Paramount leva um processo da Nintendo porque mencionou cogumelos vermelhos. Exatamente. Aí a Nintendo dá um processo nele. O Jim Carrey vai ser um químio, tá ligado? O Jim Carrey, ele vai ser um easter egg no filme. Ele vai aparecer com uma... Que trocadilho lixo! Ele vai ser um easter egg mesmo. Eu não me toquei desse trocadilho, viado. Pô, louco, meu Deus. Que trocadilho lixo, mano. Eu juro, eu juro que isso não foi intencional. Eu juro, eu juro. Já era, tá ligado? Tá vendo como é genial? Esse filme seria genial, cara. Aí no final do filme, o que que acontece? O Sonic se revela seu Sonic.ez. E o Sonic verdadeiro, na verdade... Ele tá preso na dimensão do... Na dimensão do... Deixa quieto, eu vou falar bosta. O Sonic 34. É isso. Ele tá preso no Dementia Archie Original Character Do Not Steal. Tem até aquela boca afundada de Mickey Mouse, mano. É, cara, mano... Se bem que eu falei que ele era o Tony Ramos, mas na verdade ele é o Tony Ramos invertido, porque os lugares onde o Tony Ramos é peludo, ele é raspado. E o lugar onde o Tony Ramos é careca, ele é cabeludo. Caralho, mano, olha isso que o nome fica... Mandúbia do caralho! Tá mais bonito que o original. Tá mais fiel do que esse. Esse aí é o Jim Carrey, tá? O Jim Carrey vai aparecer assim como é. Ele, na verdade, vai se revelar ser o Sonic do rolê. Ele vai ser o Sonic que tá frustrado de Eggman pra sacanear o Eggman que é o Sonic. Aí o Eggman... Tá vendo esse peito do Sonic? É o verdadeiro Eggman, tá ligado? É o Eggman que... Eu não sei como deixar esse filme bom, cara. Esse filme vai ser uma bomba, velho. Mano, eu acho que o Eggman nem... Eu acho que o Eggman nem quer dominar o mundo, tá ligado? Ele é o canil buscando o Sonic. Eu acho que depois desse filme o Sonic vai virar personagem da Carreta Furacão, cara. Porque... Sério. Sério. Vão adotar o Sonic. Esse filme vai ser o último prego no caixão do Sonic. Ah, definitivamente. Vai matar. Já era. Cara... A SEGA vai ter que aprontar um feito muito grande pra trazer o Sonic de volta depois desse filme. Sonic Ninja 2. Sonic Mania 2. Já dei a solução. Esses olhos tão olhando muito fundo na minha alma. Eu não sei o que esperar. Esse nariz, velho. Que nariz é esse, Jojo? Eu ainda tô inconformado com a audácia deles querendo inventar uma action figure que é o Sonic. Ainda atrás tá o Sonic deles. É tipo quando você vai no Camelo, tá escrito Os Vingadores. Aí tem a Frozen, o Shrek e tudo mais. Não faz sentido. Tem o relâmpago de uma... A Frozen. Os Vingadores... A Frozen. Não, falando sério agora. Nesse material supostamente vazado, esse Sonic tá muito esquisito. Ele realmente parece um personagem da Devante Art pelado. Pronto pra comer 10 pessoas num rolê só. E os olhos ver... Se você parar pra ver, os olhos tão bonitos. Mas tá muito real, tá muito estranho, cara. Parece um humano. É a mesma coisa que eu pegar aquele desenho lá embaixo do Sonic Connect e colocar um olho meu lá. Não, o problema é que é o seguinte. Todo mundo tá vendo o quão ruim esse filme vai ser. Aí você chega com a ideia. Não, eu vou no cinema e vou assistir só pra ver o quão ruim é. Aí todo mundo tem essa ideia, vai lá e paga e vai dando dinheiro pra Paramount. E elas acham que assim, ah, se vendeu bastante, vamos fazer um 2. O Sonic The Hedgehog 2 aí. É basicamente o que o Michael Bay falou nos lançamentos do Transformers, que a galera falava mal pra caramba. Mas ele olhou assim e falou, mas a galera compra e vai ver logo. Pudas. Ó o live action aí. É... Aliviar, que chão do cacete. Esse é o verdadeiro live action do Sonic. Vocês tão vendo na tela? Sonic Dreams Collection é um live action que vai ser melhor que isso aí, provavelmente. Só um comentário aqui. Ah, claro que é. No Twitter, a fonte da onde vazou esses... Essas merda aí. Tem um tweet dizendo que esse filme, eles tem um texto apagado da fonte que eles tem aí. Que indica 4 camadas de Sonic que esse filme vai ter. Clássico, moderno, filme e animação. Que? Puta... Merda. Como assim? É... Um Sonic Generations de Chernobyl. Sonic Xernerations. Ai... 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 Na verdade que o Sonic ele é uma mutação. Opa! Opa! Achei mais uma foto aqui, rapaziada. Ai meu Deus. Achei mais uma foto aqui. Corpo inteiro. Corpo inteiro. Corpo inteiro. Calma aí. É... Manda foto do corpo inteiro. Manda nude do corpo do Sonic, véi. Manda foto de agora, Maximus. Prepare-se. Porque não é bonito. Tá, manda logo. É... É tipo... É tipo o que eu penso quando eu recebo alguns nudistas. Que? Não. Que? Nem fodendo. Nem fo... Dendo. Dendo. Não, nem fodendo. Não é. Aparentemente... Aparentemente... Esse... É o... É a renderização... Redenização completa. Não é possível. Mentira. Ah, mano. Sonic bom é bom, gente. Mano. Caralho, mano. Ele virou um zumbicha, véi. Do Hulk. Olha essa perna. Olha essa perna quebrada lá do outro lado, mano. Nossa perna tá quebrada. Cara. Vai ser. Tô olhando pra ele assim. Tu não consegue imaginar que é uma pessoa com uma fantasia que ele vai arrancar a própria cabeça e vai ter alguém ali. A única coisa que eu consigo admirar é o joinha da Nike. Só isso. Só consigo admirar o joinha da Nike, véi. Mano. Que chernobyl cheirado é esse, véi. Que chernobyl cheirado é esse que eu tô vendo, cara. Ele parece um zumbi, cara. Mano. Cara, uma criança olha pra isso e vai ficar com vontade de chorar, mano. Caramba. Olha o tamaninho dessa mão, cara. Parece que isso tem paralisia infantil. Que que ele só com a mão esquerda? Ele perdeu os cinco dedos, mano. Que que é? A mão esquerda dele. A mão direita. Sei lá. A mão que tá do lado esquerdo. Meu lado esquerdo. Ah, não. Acho que eles devem ter cortado errado. Parece que tá cortado errado a mão aqui, ó. Gente, na moral. Esse Sonic tá com poliomielite. Olha o que que vocês fizeram. Sabe o que ia ser mais legal? Sabe qual ia ser o final perfeito pra fechar esse filme com chave de ouro? O Sonic tá correndo. Aí ele fica no universo desamarrado, véi. Ele pisa e morre. Lá em Green Hills, véi. Porque não. Porque não vai ser Green Hill. Não vai ser Green Hill. Vai ser uma cidade. Chamada Green Hill. Green Hell. Green Hills. Vai ser chamada Green Hills. Vai ser uma homenagem. Ah, não vai ter o Big Grill lá também. Ah, vai ser uma homenagem. Green Hills, somos muitos espertinhos. Ah, não. Mas eles ficam repassando desenho de criança. Não tem mais as peitola. Como é que a SEGA provou isso? Como que a SEGA? Eu não sei nem se a SEGA provou isso. Eu acho que ela deve estar tão assustada quanto a gente. Eu acho que a SEGA deve estar aparecendo nesse vídeo que eu vou botar na tela agora. Bem-vindo ao Sonic Team. Nós fazemos jogos, eu acho. SONIC. Eu escrevo. Que diabos é um Sonic? Galera, sério. Digam aí o que vocês acharam desse visual do Sonic. Eu adorei. Pra mim o filme vai ser perfeito. Vai ser maravilhoso. E se aparecer um bicho desse na frente da casa de vocês liguem 190 porque vai ser necessário. É melhor eu deixar claro que eu estou brincando porque no meu primeiro vídeo lá que eu fiz um react sarcástico a galera achou que eu tava falando sério. Não, eu não acho que esse filme vai ser bom. Eu acho que ele vai ser o melhor filme do ano, cara. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Sério. Vai levar todos os Oscar, tá ligado? Nossa, Oscar, velho. Oscar. Homem-Aranha no Aranhaverso. Detona Ralph e Rei Leão. Puta que pariu. Esquece, velho. Sonic. Vingadores Ultimato. Pfff. Quem pode Vingadores Ultimato? O bagulho é Soneco Temóvel. Fandão. Soneco Fandom Temóvel. Galera, digam aí embaixo o que vocês acharam. Eu não tenho mais nem muito o que complementar. A gente já falou demais. Eu surtei. Eu tô todo descabelado. Eu tô parecendo um mendigo da Avenida Paulista ali. Pera aí. Eu ainda quero ver uma animação desse bicho correndo. Será que eu sou o Chris? Então é isso aí. Eu não tenho nem muito o que complementar. A gente se vê no próximo vídeo. Quando eles lançarem o trailer eu vou estar aqui assistindo. Com muita alegria. Com muito prazer. E a gente se vê lá. Eu preciso morrer um pouco. Amanhã eu volto. Galera, beijo. Até mais. Tchau.